Nesse ano vocês demonstraram ser muito mais que uma torcida, vocês foram nosso décimo segundo jogador. Quando muitos achavam que tudo estava perdido, vocês surgiram pelo alto acreditando em nós. Quando a bola parecia não entrar, o sopro veio da arquibancada e sacudiu a rede. E até mesmo quando foi impedido de estar ao nosso lado, nós ouvimos seu grito. Este carrinho salvador foi seu! Temos pela frente o jogo mais decisivo do ano. Cada sopro, cada voz, cada grito conta. Precisamos de você mais do que nunca. Mais do que nunca, precisamos ser 12 contra 11. Torcedores Meraldino, se quiser acompanhar tudo o que acontece no Verdão, inscreva-se na TV Goiás e assine o Premiere.